Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, começamos a nossa maratona aqui no Rio de Janeiro Estou aqui, olha só quem veio aqui me falar comigo, elas estão ali papeando, tá? Você tem o que? Um ateliê também? Se apresente E vocês tem fanpage? Ah, muito bem, depois eu vou deixar aqui embaixo o link de cada uma de vocês, tá? Para as minhas servidoras entrarem lá e seguirem vocês também Gente, olha só como é bacana, aqui no hotel eu encontrei um nordestino Vou aqui apresentar pra vocês, aqui no hotel que eu tô Oi, como é seu nome? Antônio Antônio, Antônio, você veio lá do nordeste? Sim, eu sou paraibano Paraibano, veio pra cá pro Rio de Janeiro com 4 anos, você tava me contando? 8 anos de idade, aí tô aqui até hoje, nunca mais voltei lá Coisa boa, e eu tava falando pra você, né? Que o nosso trabalho é o quê? Muito importante, né? Sim Como artesã, eu acredito também muito no seu trabalho como barman, né? Aqui, Gaston Aqui a gente tava conversando com ele, mostrando aqui pra vocês Pois tá bom, Antônio, dê um tchau aqui pra minhas amigas Tchau, felicidade pra vocês, tenha boa sorte, felicidade no trabalho de vocês E acreditem no artesanato, né? Isso, acredito muito, que é muito bacana, deixa as pessoas muito gratas, é um serviço muito assim Que deixa a pessoa muito impressionada com a criatividade, né? É, com certeza, pois Antônio, muito obrigada Vamos lá Isso mesmo, e vou dar mais uma voltinha pra almoçar agora com uma cocacola assim pra ter E esse mesmo, baixar muito contor, muito gostoso mesmo Por favor, pra quick ator Não sei lá Vamos, vamos Peraí, peraí, não me disse Ah, se for teste Pira pra esse, né? Aham Eu for peso Eu quero fazer pra vocês Não vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL